Ó, ô Mari, quando você quiser começar aí, colocar uma pra testar aí, pra ver qual que é a ideia, só falar aí... Aí, eu desafio aí, quem atacar primeiro já era. Isso, exatamente, quem conseguir pegar primeiro aí, quem entrar pra desafiar primeiro, é o cara que tá tendo a chance. E aí, conseguindo, já printo aqui a conta e aí a gente dá o prêmio. Ó, ó, já tem o cara atacando eu aqui, ó, vamos ver. Deixa eu botar aqui pra... Tá dual que lalum, dual que lalum, quatro gelos. Vamos ver se vai deslimitar aqui nesse layout. Aí eu quero ver, meu Deus do céu. Esse layout eu usei, eu usei algumas qualificatórias, acho que eu usei esse layout aí também em alguns campeonatos que a gente jogou, EWL, e ainda ninguém peteçou ele, pelo menos em campeonatos, ninguém fechou. Pura, legal. Vamos ver se ele consegue fechar. É, então é um bom teste, quem conseguir, porque... É. Esse layout eu usei contra o... o Tinkes, inclusive. Tinkes eu usei. Ah, sim. Tá tentando quebrar isso, aquele que conseguiu quebrar, hein. Esse layout, né, nem precisou do gelo. Conseguiu abrir ali. É estranho, mas vamos ver se ele consegue fixar o Lavo. Aquele finalista de polê. Dropou a fúria, isso aí. Só que jogou o veneno um pouco cedo, acho que agora o veneno não vai pegar muito. Vai acabar lá. Porque ele vai tentar quebrar... É, ele vai tentar quebrar lá no inferno, acho. Vamos ver. Ah, já foi. Que nem vou esse gelo aí. É o CV escrito. Meu, aqui tá um desespero aqui. Dropou um monte de gelo junto. Foi um monte, foi os três, acho. Ele acabou, acabou ficando nervoso aqui. Acho que a rainha vai rodar aqui. Tomou um pouco de dano ali na... Acho que ela vai rodar aqui. Vai rodar. Vai, vai rodar. Ixi, aí ficou louco. Acabou rodando aqui. Rodando. E aí, acho que agora... É, agora tem chance de ser PT pequena. O pessoal já está torcendo contra, né? É, claro. Exatamente. E aí, tá, tem todo mundo aqui intenso. Mas aqui não fecha porque a rainha acabou rodando. Acabou rodando ali, atrapalhou, não levou o meio ali. É, que jazzo. Os quilhotinhos atrapalhando. É, deu um gol em dois mil. É. Que loucura. O push, essa variação de Cunhal que lavou, é muito forte, né, Mario? É, é o que o Bernard usa. O Bernard usa, que está com três pontos lá nos top BR, lá do push. E ele está mintando com essa variação, né? É. É, rodou pra caramba. Eu acho que tem uma das que mais precisam de kill também, né, cara? É, basicamente. Eu... Eu... Pro drop, pra tudo, né? É. Eu, particularmente, não gosto muito, porque eu não estou muito acostumado. Eu faço... Eu costumo fazer ataques que são mais rápidos. Para eu fazer entrada mais rápida. Cara, dá desespero quando começa a demorar muito e a gente fica desesperado, cara. Os narradores são os que mais sofrem nesse momento aqui, cara. Quer dizer, tirando o cara que está atacando, né? Que deve... O cara que está atacando já começa a desesperar um pouco também, né? Fala, porra, tá... Não sei não, não sei não. Eu já não costumo tanto fazer esse tipo de variação. Aham. Aqui. Olha, se tivesse... Se tivesse entrando ali, podia ser até que melhorava, né? Deu pra bater, assim, de repente. Eu segurei o primeiro ataque. Já deu pra segurar ali, ó. Rapaziada, hippie, hippie. A galera ali... Ó, o Hudson falou que atacou esse layout hoje. Não rolou, 89%. Vamos ver se eu gosto desse ataque. Vamos ver se eu gosto desse ataque. É, ele vai entrar... É, só que ele vai entrar meio de lado ali. Tem três bestas ali, ficando de lado. Ele vai tentar entrar o carro lá pela inferna. Tá funilando com dois drag elétricos. Ó, só tem... Ó, ele já vai perder o drag elétrico lá em cima. É que tem cinco tesla. Não tem... Ah, tem cinco tesla. Tem cinco tesla. Caraca. Perdeu e nem ativou as outras. É. É. Especa do grupo. Tem dois milagres de besta. É. 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 Ó, ele tá entrando ali. O problema é que tem muita besta. Tem três bestas do lado da águia ali que vão ficar gritando. Exato. É, a entrada dele. É, a entrada dele. Ó, mas a rainha tá limpando a besta. É. O pico do baú é quase o peruário. Você sempre fala, né? De esse dano lateral, né? Pra... É. Isso aí atrapalha. Porque, ó... Aquela besta solo, ela fica batendo ali nas tropas. Ó, o tempo todo. Sim. Agora tá batendo ali na... Mas talvez ele feche. Vamos ver. Tem cinco bate. Tem três gelo. Ó, tem chance de CPT aqui, hein? Nossa. Ele depende da rainha pegar aquele maco lá. Vamos ver se a rainha pega aquele mago. A rainha pegar o mago que tá ali. Que ela tô indo mago. Nossa, Glador. Nossa, ele perdeu a rainha. Ah, ele perdeu a rainha. Ele perdeu a rainha. Ele perdeu a rainha. Ele perdeu a rainha, não useu o poder. É, agora vai ser complicado de conseguir passar aqui, ó. Será que... Não, acho que ele não fecha agora. Porque a águia tá... A águia tá viva. É. É. Tem cinco telas. Mas talvez ele fechasse, se não perde o poder da rainha. Porque a rainha pegar o mago, ele poderia jogar o gelo mais pra... Mais pra frente. Ó. E ela tá mitando. Já segurou três, né? Três, já, hein? Bruno, você ainda joga? Jogo todos os dias, cara. Depois eu vou mostrar minha vida direitinho. Tá bem. O palo tá quase indo pro CV12. Bruno, tem vaga pra entrar nos desafios? Tem sim. Link... Link não. Código do plan tá aí, ó. Fixei aí pra vocês. Tá no chat. A técnica. E galera que tá na retransmissão do Clash of Clans também. Fica ligado. O pessoal colocou também aí fixado pra vocês poderem entrar no plan. Então, fica ligado que você pode ganhar 500 gemas. Mas tem que derrubar o layout do Mario. O layout do Mario tá mitando aqui, cara. E aí, Mario? Tá como eu esperava? Tá bem o layout, né? Tá bem. Esse layout aí é bem chato fechar aí. Já usei ele em bastante guerra. E aí, eu ainda não vi ele tomar pesquisa. Boa. Mandou bem. Segurou mais um, hein? Verdade. É, segurou mais um. Perdeu a rainha ali e a rainha acabou entrando. Tem águia, tem rainha, tem inferno, tem tudo. Agora é asturadora. O problema é que o inferno vai matar as curadoras agora. É. Torrou tudo ali, né? Aí, aqui. É que o problema é que ele perdeu a rainha ali e não conseguiu aproveitar muito. É, o problema é que rodou pra caramba ali também. E a inferno, por mais que seja a multi ali, cara, é 10 segundos que ela fica gritando ali, acaba com as tropas. Sim, sim. É, esse tipo de layout tem feito pra multi matar as tropas passadas. A questão do tempo, cara. A questão do tempo é complicada. Basta dar uma vaciladinha. É, é. É, por isso que eu não faço alto. Eu gosto de ataque mais rápido aí. Aí eu já resolvo tudo rapidão. 95, cara. Quase fechou aqui. Tá mitando aí o layout, né? Sim, o layout já segurou já quatro, hein? Caramba, quem será que vai conseguir derrubar o layout do Marinal aí? Meu Deus do céu. Tem ordem de ataque? Não, não tem ordem de ataque, na verdade. A gente tá, por enquanto, deixando a galera entrar e tentar clicar pra poder atacar. Por enquanto, ninguém conseguiu dar. Ó, o embaixador já tá ligado, já. Até sair do clã. Obrigado, embaixador. Tamo junto. E o Mari segue ali, hein, Victor? Que isso, Mari. Os mantinham muita besta, né? Sim, sim. Exatamente. Já printei. Os caras tão printando o layout do Mari pra poder fazer a cópia ali. Ó, o Diógenes falou que tá usando esse layout. Esse layout faz umas três guerras já. E tomou o PT já, Diógenes? Ou ainda não? Boa, Mari. Segurou bem, cara. Tá segurando muito. É o quinto já, se não me engano? Tá segurando bem, né? Caramba.